CAPÍTULO XXVIII YAN LAN HOU Shen Yui nunca imaginaria que os três subordinados de Hank Prata enviados pela Família Sagrada seriam descobertos. E enquanto Shen Yui não faz ideia, Shen Lin Jian certamente vai pensar em todas as formas possíveis para matar aquelas três pessoas. Se ele soubesse que as três pessoas pertencem à Família Sagrada, Shen Lin Jian não seria tão duro com elas. Mas, após ouvir de Nihili que os três devem pertencer à Guilda das Trevas, ele definitivamente não vai deixá-los sobreviver. Quer brincar comigo? Você ainda é muito inexperiente. Nihili não precisa agir para acabar com todos os planos de Shen Yui. Ez Yun é muito curiosa, sabendo que Nihili estava ao seu lado, e é uma imensa biblioteca ambulante, ela começou a perguntar a ele sobre vários padrões de inscrição, bem como aspectos das artes marciais, e ele, para variar, respondeu todas as suas perguntas. A visão dos dois conversando e rindo deixou os garotos que estavam por perto cheios de inveja. A bela Ez Yun é uma deusa aos olhos desses garotos. No entanto, devido ao status nobre dela, grande parte desses garotos não se atreviam a chegar perto. Eles até mesmo ficavam com baixa autoestima em frente a ela. Além disso, a personalidade ligeiramente fria de Ez Yun a deixava ainda mais distante dos outros. Embora admirassem Ez Yun, eles nem sequer tinham a coragem de iniciar uma conversa com ela. Mas por que quando Ez Yun e Nihili estavam conversando tudo parecia tão natural? Aquele sorriso elegante dela encantava ainda mais os garotos. Os meninos que estavam em volta não podiam deixar de espiar os dois de tempos em tempos. Vendo o doce sorriso de Ez Yun, Nihili não pôde deixar de se lembrar de sua vida passada. Naquela época, Ez Yun era ainda mais charmosa do que agora. Olhando para aquela menina à sua frente, ele pensou, quando é que ela vai crescer e se tornar aquela beldade incomparável? Vendo que Nihili estava olhando para ela, Ez Yun não pôde deixar de corar. Ela abaixou a cabeça, aparentemente pensando em algo. Ela se lembrou daquela confissão ousada de Nihili em meio à turma toda. Antes ela tinha se sentido incomodada com a confissão dele. Mas, neste momento, ela já não podia mais dizer que tipo de sentimento era aquele em seu coração. Quando estava com Nihili, ela se lembrava daquela cena e não podia evitar de se sentir tímida. Mas parece haver alguns sentimentos ambigos entre Nihili e Xiaoninger. Enquanto Nihili e Ez Yun estavam conversando, ondulações de força da alma foram emitidas vindo da floresta, o que indicava que uma luta feroz estava acontecendo. Os três Hank Prata que o seguiam foram cercados por cinco especialistas também do Hank Prata que estavam com Shen Lingiano. Digam! De onde vocês são? O que pretendiam fazer? Se vocês não falarem, não me culpem por serem piedoso. Shen Lingiano trovejou. Já que eram constantemente atacados por bestas demoníacas, todas as famílias da Cidade da Glória são muito unidas. Por isso, eles geralmente não matavam membros de outras famílias. Mas a Guilda das Trevas é um grupo de assassinos. Se fosse confirmado que aqueles três eram da Guilda das Trevas, então Shen Lingiano definitivamente não os deixaria ir. Aqueles três Hank Prata olharam uns para os outros. Como eles se atreveriam a revelar que são da família sagrada? Se isto fosse investigado, eles acabariam dando grandes problemas para a família. Assim, esses três Hank Prata não disseram nada, apenas começaram a fugir. Já que vocês não querem se identificar, não me culpem por usar a violência. Vendo que os três continuaram em silêncio, Shen Lingiano decidiu que eles eram definitivamente da Guilda das Trevas e gritou, Matem-nos! Os homens de Shen Lingiano avançaram. Ambos os lados se envolveram em uma batalha feroz. Depois da batalha, dos três Hank Prata, um morreu e dois fugiram com ferimentos graves. Ao ver aquilo, Shen Yui quase foi à loucura. Os três Hank Prata foram chamados para lidar com Nihili, mas ele nunca imaginou que seu plano seria destruído por Shen Lingiano. O que ele não sabia é que foi Nihili quem avisou Shen Lingiano. Foi esse aviso que fez Shen Lingiano atacá-los. Parece que vou ter que fazer isso eu mesmo. Shen Yui entristeceu por dentro. Ele levou seis pessoas na viagem, três eram Bronze Hanks de um estrela e os outros três eram de dois estrelas. A última vez que ele perdeu para Nihili, foi porque não sabia que Nihili estava usando um conjunto de armaduras de Hank Bronze. Se atacassem a cabeça desde o começo, em sua opinião, Nihili não teria conseguido se esquivar. Percebendo o olhar sombrio de Shen Yui, Nihili soube que ele definitivamente estava planejando algo. Pouco depois, Shen Lingiano trouxe os cinco especialistas do Hank Prata de volta. Jovem mestre Shen, qual era a identidade daqueles três? Perguntou um amigo de Shen Lingiano. Pelos meus palpites. Eles devem ser da Guilda das Trevas. Shen Lingiano respondeu. Então eles eram da Guilda das Trevas. Eles merecem morrer. Ouvindo a conversa, a expressão de Shen Yui se contorceu. Shen Lingiano foi implacável com aqueles três, mas isso porque ele pensou que eram da Guilda das Trevas. Caso contrário, apenas fazê-los saírem dali já seria o suficiente. No entanto, Shen Yui não podia dizer nada. Ele não podia dizer que aqueles três foram enviados pela Família Sagrada, certo? Um homem morreu em vão e a localização dos outros dois é desconhecida. Shen Yui não teve escolha além de engolir todas as suas reclamações. Nihili, aquele desgraçado. Sabendo que Shen Lingiano valorizava muito Nihili, a posição de Nihili no grupo começou a subir. Alguns amigos de Shen Lingiano também começaram a iniciar conversas com ele. Meu nome é Oiyan Lanhu, sou uma amiga do jovem mestre Shen e sou da Família Oiyan. Oiyan Lanhu sorriu. Ela parecia ter algo em torno de 16 ou 17. Seu corpo era extremamente sexy. Especialmente os dois montes em seu peito. Eles eram completamente intimidadores. O vestido branco de seda simplesmente não conseguia cobrir aquela profunda ravina, além disso, eles balanlaçavam o tempo todo ao caminhar. E os olhos dela exibiam traços de doçura. Esta mulher definitivamente é sedutora. Embora a Família Oiyan não seja uma das três famílias principais, ela é relativamente poderosa entre as famílias nobres. Prazer em conhecê-la, você pode me chamar de Nihili? Disse Nihili calmamente. Olhando para Oiyan Lanhu, ele não ficou atraído por sua beleza. Ele tinha poucas impressões quanto ao Yian Lanhu. Mas o talento dela é extremamente alto. Já está no rank prata de três estrelas com essa idade. Depois de alguns anos o Yian Lanhu com certeza se tornaria a Mestra Substituta da Família Oiyan. Se as pessoas pensassem que o Yian Lanhu era apenas uma garota fraca, então eles estariam cometendo um grande erro. Para ser capaz de subir aos níveis mais altos de uma família nobre, mesmo que seja apenas a posição de Mestra Substituta da Família, sem ter força e inteligência, seria impossível. O Yian Lanhu ficou um pouco surpresa pois Nihili não foi afetado por sua beleza. Dada a idade de Nihili, ele já devia entender o que são os assuntos entre homens e mulheres. Muitos meninos coravam e ficavam atordoados na frente dela, mas Nihili parecia completamente calmo. Haviam até mesmo alguns meninos cheios de luxúria que olhavam para seus peitos e para sua parte inferior o tempo todo enquanto conversavam. Embora Nihili estivesse olhando para ela, era diretamente nos olhos. Ele parecia não notar seu corpo sedutor. O Yian Lanhu meio que gostou deste garoto. Eu só sou alguns anos mais velha do que você, então você pode me chamar de irmã Lanhu daqui para a frente. Disse o Yian Lanhu com o rosto cheio de sorrisos. Chamar você de irmã, Nihili parecia estar um pouco envergonhado. Se o Yian Lanhu soubesse de sua verdadeira idade, qual reação ela teria? O que foi? Não pode. O Yian Lanhu riu afetuosamente. Ezion que estava ao lado de Nihili não tinha uma boa impressão quanto ao Yian Lanhu. Ao ouvir a risada amável de Yian Lanhu, ela impacientemente virou a cabeça para outro lado. Embora a Ezion atual não seja tão bonita quanto o Yian Lanhu, a sensação de elegância ao redor dela também não é algo que o Yian Lanhu poderia ter. Em apenas alguns anos, Ezion seria ainda mais encantadora do que ela. Além disso, ela já fez Nihili ficar acostumado com mulheres de alto nível, então mesmo que uma beldade como o Yian Lanhu fique em pé à sua frente, ele não seria nem um pouco afetado. O Yian Lanhu piscou um pouco, ela está meio interessada em Nihili. Vendo a encantadora e charmosa Ezion ao lado de Nihili, e vendo ele conversando alegremente com a sexy Yian Lanhu, vários meninos ficaram ainda mais chateados. Um rapaz caminhou na direção de Nihili, ele é alto e magro, e está vestindo uma túnica branca. Em torno dele há uma aura nobre. Sua pele é um pouco pálida, e seus passos são leves. Seu nome é Shui Yuan, também de uma família nobre. Ele analisou o corpo de Ezion e uma pitada de ganância apareceu em seus olhos. Embora ainda fosse jovem, ela já demonstrava o potencial para se tornar uma criadora de calamidades. No futuro, ela definitivamente terá uma beleza devastadora. Infelizmente, ele sabe do status nobre de Ezion. Ela não é alguém que ele pode alcançar. Em contraste, o status de Yian Lanhu é um pouco semelhante ao dele. Se ele fosse capaz de obter o Yian Lanhu, sua posição na família definitivamente melhoraria. Além disso, ver o lindo corpo de Yian Lanhu faz seu coração queimar de desejo. Sobre o que vocês estão conversando. Posso participar. Shui Yuan disse, sorrindo. Ao se virar para Nihili, seus olhos brilharam com desprezo. De acordo com suas informações, Nihili é de uma família pequena. Além disso, ele não chegou em bronze rank de uma estrela ainda. Para não mencionar o fato de que ele já ofendeu a família sagrada, mesmo ela não tendo feito nada contra ele. Nihili quer continuar arrogante. Isso é subestimar demais a família sagrada. No momento, estamos discutindo sobre padrões de inscrição. O Yian Lanhu casualmente encontrou uma desculpa. Ao mesmo tempo, em sua expressão apareceram traços de desgosto e impaciência. Ela não gosta de Shui Yuan, mas já que a família Shui tinha uma boa posição na Cidade da Glória, ela mantinha uma relação superficialmente harmoniosa. Padrões de inscrição são a minha especialidade. Se Lanhu tem alguma dúvida, você sempre pode me encontrar. Afinal, meus conhecimentos quanto a padrões de inscrição ainda são muito maiores em comparação aos de uma criança de 13 anos. Disse Shui Yuan, rindo e com o rosto cheio de orgulho. Em seu coração, Ezion desaprovou tal declaração arrogante. Não importa o quanto Shui Yuan conheça sobre padrões de inscrição, ele poderia ser comparado a Tia Shui. Ainda mais, até mesmo a Tia Shui admitiu que Nihili é um mestre. Mentindo descaradamente. O Yian Lanhu ridicularizou-o em seu coração. A razão de ela estar interessada em Nihili é porque ele viu através da origem da com apenas um olhar. Se não estivesse acostumado a padrões de inscrição, como ele saberia que a vem do livro chama do Relâmpago Divino. A maioria das pessoas nem sequer viu esse livro. Isto não podia ser explicado apenas com pura sorte. Eu acredito que idade não representa nada. Sempre há pessoas que quebram os limites. São essas pessoas que comumente chamamos de gênios. Disse o Yian Lanhu. Um traço de elogio apareceu em sua voz conforme ela passou os olhos por Nihili. O Yian Lanhu pensa que Nihili é um gênio. Shui Yuan sorriu com desdém. Se você disser que Iziyun é um gênio, então ele não iria negar, pois ela já chegou ao rank bronze de uma estrela. No entanto, Nihili só tem um reino da alma vermelho e sua força da alma é ridiculamente baixa. Se este tipo de pessoa pode ser considerado um gênio, então os gênios são um pouco sem valor, não é? Mesmo que ele tenha algum conhecimento sobre padrões de inscrição, e daí? A cidade da glória dá mais importância aos especialistas. Somente um especialista poderia ganhar o respeito dos outros. próximos análogos. Vamos lá.